Fala galerinha do canal JefãoTV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JefãoTV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, veja a tabela de jogos do Campeonato Brasileiro Série A 2023, 25ª rodada, veja contra quem seu time vai jogar essa 25ª rodada. O Flamengo vai enfrentar a equipe do Bahia, o jogo aconteceu no sábado dia 30 de setembro de 2023, estágio da partida Maracanã, horário do jogo, 4 horas da tarde, horário de Brasília. O Fortaleza vai enfrentar a equipe do Grêmio, o jogo aconteceu no sábado dia 30 de setembro de 2023, estágio da partida Castelão, horário do jogo, 4 horas da tarde, horário de Brasília. O São Paulo vai enfrentar a equipe do Corinthians, o jogo aconteceu no sábado dia 30 de setembro de 2023, estágio da partida Morumbi, horário do jogo, 6h30 da tarde, horário de Brasília. O Cuiabá vai enfrentar o Fluminense, o jogo aconteceu no sábado dia 30 de setembro de 2023, estágio da partida Arena Pantanal, horário do jogo, 6h30 da tarde, horário de Brasília. O Internacional vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, o jogo aconteceu no sábado dia 30 de setembro de 2023, estágio da partida Beira Rio, horário do jogo, 9 horas da noite, horário de Brasília. O Santos vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama, o jogo aconteceu no domingo dia 1 de outubro de 2023, estágio da partida Vila Belmiro, horário do jogo, 4 horas da tarde, horário de Brasília. O Cruzeiro vai enfrentar a equipe do América Mineiro, o jogo aconteceu no domingo dia 1 de outubro de 2023, estágio da partida Mineirão, horário do jogo, 4 horas da tarde, horário de Brasília. O Curitiba vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, o jogo aconteceu no domingo dia 1 de outubro de 2023, estágio da partida Couto Pereira, horário do jogo, 4 horas da tarde, horário de Brasília. O RB Bragantino vai enfrentar a equipe do Palmeiras, o jogo aconteceu no domingo dia 1 de outubro de 2023, estágio da partida Nabi Abixedi, horário do jogo, 6 horas da tarde, horário de Brasília. E para finalizar a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023, a equipe do Botafogo vai enfrentar o Goiás, O jogo vai acontecer na segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, estágio da partida Nilton Santos, horário do jogo, 8 horas da noite, horário de Brasília. Fala galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí, qual o pop-it do seu time do coração para essa 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023? Comente aí, eu estrelando todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, ouça o like e a sua inscrição, ajuda bastante o canal JafonTV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023? Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho